Olá, time! Olá, time! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. Vamos caçar miniaturas? Vamos conferir como está de minis aí na cidade? Se chegou novidades do ano? Será, hein, time? Já convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades. Então vem com a gente, acompanha o vídeo aí! Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentários, compartilhe com a Geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo até o final. Valeu! E vamos começando nossa caçada e garimpada, time Clean Channel. Já chegamos aqui na gonda lotadona, time. Tem bastante minis aqui e vamos dar uma geral nessa gonda, hein? Já dando de cara aqui com a mini Lex Race, a mini aí da série da Hot Wheels. E aqui está um Chevy, Chevy Tahoe. Chevy Tahoe aí que está numa versão de uma viatura, né? E aqui está um Batmóvel. Batmóvelzinho aqui, time. Esse é o 2 de 5 da série aí do Batman de 2024. E aqui tem uma mini aí que é o Transconnect 2023, né? Também uma mini aí que é o Eriched 2024. Aqui está uma mini da série Exotics. Oxezinho aí. Vamos tirando da gonda aqui. Esse é o Nissan. Esse Nissan Massimo, time, ele é de 2023, né? E aqui está a Land Rover. E vamos aqui para Matchbox. Tem Matchbox aqui. Essa é uma viatura da polícia. Vamos ver o nome da mini na parte de trás. Interceptor, Utility. Viatura da polícia aí. Esse é o Commodore, né? Olden Commodore. Que tem detalhamento isso aí. Grade dianteiro e traseiro. Esse aqui é top, hein? Fordzinho Bronco aqui, ó. Bem legal. Ford Bronco Sport. Com detalhamento, grade dianteiro e traseiro. E uma bela pintura metálica, né? Muito bacana, né? Aqui o Polaris. Polaris aí, ó. Representando um off-road 4x4. Bem legal esse Polaris. E aqui o Commodore novamente. Já tínhamos conferido ele, né? E aqui, time, tem a Vespa. A Vespazinha 90. Série Factory Fresh. A sua segunda versão, né? Com a azul. Ficou legal. O Hammer EV, né? O Hammer elétrico. E aqui tem o Twin Mill. Que é o túnel de Twin Mill. E também o carrinho, cadeira de rodas, né? Algumas minis aqui tá misturado, time. Tem minis de 2023. Esse é o Fast Félio. Montar ele novamente, 2023. E tem bastante minis também de 2024, né? Freight Line. Essa viatura aí do Corpo de Bombeiros, né? Polaris. Polarizinho aqui, que já tínhamos conferido. Tem bastante dele, ó. E aqui vamos para... Tem o preço na mini aqui. Tem a etiqueta, né? R$19,99. Mazda RX-8. Eu não tinha falado o preço, mas as minis aqui estão a R$19,99. Tanto as minis Matchbox, quanto também os Hot Wheels, né? Todos aí nas cartelas regulares, né? Aqui tem um clássico. Esse daqui é o Cadillac CL-62, né? Convencível Coupé. Aí está ele, ó. Com bastante detalhamento de frisos e tal, né? Foi interessante aí para quem curte minis nesse estilo aí clássico. No 1941 aí o modelo. Aqui outro também no estilo clássico. Isso é um Ford, né? Isso é o Ford Custom 300. Minis aí também representando o veículo clássico. Esse é o Mazda RX-8. Tem detalhamento desse Mazda, né? Mazdazinho. Esse aqui é o Tesla, né? Tesla Roadster. Mas esse aqui não conferimos. Esse aqui é um Lotus. Lotus Europa, né? Modelo 1972. Sim, esportivo, né? De 72. E aqui o Mazda 3. Mazdazinho 3 aí, ó. Modelo ano 2019, né? Modelo aí representando o veículo. Esse aqui é a Ducati Desert X. O Desert X. E aqui, time, o T-Hunt. Esse T-Hunt aqui, ele é de 2023, ó. Pai de bobeiro aqui na gonda. Musken Blau. Musken Blau, T-Hunt 2023. Tá aqui o símbolozinho de T-Hunt, ó. Aí está ele. Da série Drift, né? HW Drift 2023. É a Mini 5 de 5, né? Que fecha essa série. É o T-Huntzinho aqui na loja, né? Então deu boa aí. Já encontramos um T-Hunt, né? Skyline. Vamos aqui para o BMW. Uns mais Minis aqui na parte de trás. Braille Racer. E esse aqui é o Jaguar, né? O MK1. O Jaguazinho clássico. Mini aqui 2023. Vamos ver mais Minis ali na parte de trás. E aqui está o 52 Chevy, né? Uma bela picape aí, toda customizada, né? Estilosa, né? Esse aqui é o Humvee de 2024, né? Fist Response. Primeira resposta aí. Outro T-Hunt. Olha só que top aqui. Esse é o Transit Connect, né? T-Huntzinho aí, né? De lote recente, né? Fordzinho Transit Connect. Está o simbolozinho de T-Hunt, ó. T-Huntzinho aqui dando bobeira na gomba. Dando bobeira na gomba aqui, ó. T-Huntzinho aqui. Já dois T-Huntz estão, né? Que encontramos aqui. O caçado deu boa, hein? Dois T-Huntz. Ali Minis de 2023. Esse aqui é o Corvette. Stingway, né? E vamos aqui para um Liberty Walker. Esse Liberty Walker aqui é o Skyline, né? Da série Tunnel. Vamos aqui para um Audi. Audi Avanti. Audi Avanti que está na sua segunda versão também. Aqui o Stingway convencível, né? Vamos aqui para o Soderbeck Champ. O Mini aí que está em uma bela pintura. Mini rebaixada, né? E a carroceria tem uma tampa, né? Esse é o King Kuda. E aqui está o Dune Deid, né? Dune Deid aí que é a mini de criação dos designs da Hot Wheels. Apresenta um off-road, né? Opa, Tim. Olha aqui. Outro T-Hunt. Outro T-Hunt aqui de 2023, né? É o Musk & Blau, né? Um T-Hunt desse para estar aqui na gomba em pleno setembro de 2024, hein? Rodou bastante aqui. Acho que a galera não queria mesmo, né? Aí, ó. Três T-Hunt aqui que encontramos aqui nessa nossa garimpada, né? Então, muitas vezes, Tim, a loja ela recolhe algumas minis, né? Coloca em caixa, guarda no depósito, depois desce de novo, coloca na gomba, né? Pode ser isso também, né? Ou pode ser mesmo que a Mini estava aí na gomba esse tempo todo, né? O que eu acho difícil, né? Mas vamos lá. Vamos continuando aqui nossa garimpada. Esse é um BMW. E aqui está a Mini de criação dos designs da Hot Wheels, né? Aqui o Fordzinho na sua segunda versão, né? Ford Performance. Aqui é o Ford Bandit. É um ombzinho aí. E a picapezinha no estilo Tunnel, hein? Ali Minis ali 2023-2024. Rottweiler, Rottweiler aqui que é de 2024, né? Ficha em responsa. Vamos para mais Minis aqui. Duas Minis na cor laranja aí. O Mazda, RX-3, Cartoon. E aqui tem outra Mini na cor laranja, né? O Mazda também, né? O Mazda aí no estilo convencível, né? Vamos aqui para a viatura da polícia. O Mazda que está saindo com essa versão aí, né? Esse é o RX-7, Fist-Response. E ali Minis de 2023. Vamos ver Minis aqui que não conferimos, né? Esse aqui conferimos. Esse Skyline também. Esse aqui também. E esse aqui que é da série da Netflix. Esse da série da Netflix aí, Let's Race, né? 5 Alarm, ou 5 Alarm, ou Alarm 5 do Corpo de Bombeiros. E aí a Chevy novamente, né? A picapezinha Chevy aí que está bem bonita, né? Essa versão aí ficou bem legal. A picape toda customizada. A visão geral aqui. Vamos para mais Minis. Aqui tem Batmóvel. Vamos conferir o Batmóvel aqui. E vamos aqui passando. Vamos paginando aqui, Tim. E conferindo um pouco mais rápido aí. É Minis que não visualizamos, né? Muitas aqui tem de 2023. Essas Minis aqui são especiais. R$ 29,99, né? R$ 29,99. Isso é um Volkswagen, no estilo Tuned, né? É o Golf MK1, né? Um estilo Tuned comemorativo aí. 56 anos da Hot Wheels, né? Tem outro... Outra Mini, isso é o Twin Mill, né? Twin Mill aí. São essas seis Minis, né? Tem Minis aí bem bonitas. Mas essas aí mais bonitas aí, né? Mais estilosas e tal, né? São bem difíceis de encontrar. Vou colocar um ao lado da outra aqui. Vamos conferir o que que tem. Quais são os modelos que tem aqui, né? Mas, aparentemente, tem essas, Tim. Tem um MK1. Tem três ali. Twin Mill, né? Um Golf 3 Twin Mill, né? E aqui está um super cobiçado, hein? Esse lotes aqui é super cobiçado. As pessoas têm procurado bastante essa Mini. Tem um de bombeiro aqui também, na Gonda, né? Vamos aqui para mais Minis. Humvee. Batmóvel ali. Mini de 2023. Aqui os dois Braille Race. Versões diferentes aí, né? Braille Race. De 2024 e 2023, né? E esse aqui já tínhamos conferido, né? A viatura de polícia aí. Que é o Mazda RX-7. Vamos para mais Minis aqui na lateral. Aqui na parte de baixo. Vamos dando uma geral. Vamos paginando aqui. Dando uma geral. Ver o que que tem de interessante aqui. Dando essa paginada. Encontramos tirante, né, Chico? Encontramos tirante. Encontramos três tirantes. Aqui nessa Gonda, né? Vamos para a visão geral. Aqui, R$19,99. O preço das Minis aí. Nas cartelas normais, regulares. Tanto Matchbox quanto Hot Wheels. E Minis especiais ali de 56 anos. Da Hot Wheels a R$29,99. Bem, time. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece. Deixa seu like. Deixa seus comentários. Se não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Compartilha com geral. E muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora. Um tudo de bom para todos. Até o nosso próximo vídeo. E valeu! E valeu!